Olá, sejam bem-vindos ao Rei do Futon. Vim mostrar pra vocês um conjunto feito no tecido aqua block. Essa cor aqui é o lisato marinho da Karsten, muito bonito. Acabamento com borda turca, né? Essa borda aqui, ficam os gominhos, botonês, tá? Botões encapados dos dois lados. Lembrando que os nossos futons podem ser utilizados dos dois lados, tá? Você pode estar sempre virando, é até bom virar pra manter a espuma sempre uniforme, né? Aqui uma espuma D28, recoberta com espuma soft e manta de fibra sintética, pra manter aqui o conforto e a durabilidade do teu futon. Esse aqui foi feito sob medida pra um cantinho de leitura da cliente. Ele tem 85 na profundidade, 75 aqui de largura e 15 de espessura no assento. E o encosto é um encosto com 10 centímetros, com 75 por... Esse aqui ficou com 35, é, 75 por 35. Se você quiser em outra cor, outras medidas, outra configuração, né? Outro tipo de tecido também a gente faz. É só entrar em contato pelo direct do Instagram, ou então pelo WhatsApp. Conheça também o nosso site, reidofuton.com. E lá também a gente responde, você pode entrar em contato direto pelo WhatsApp por lá. Que daí a gente responde, faz orçamento, tira... E aí E aí